O noticiário é um gaúcho lá na estância do parede Um tinho do gato, um torquilho negro Fui mal domado e ficou redomante Esse gaúcho no novinho desafiava qualquer peão Me dava um torquilho negro de presente Pra quem não tasse se cair no chão Eu fui criado na lida de campo Aprendi bem a sombração Fui na estância do parede Um tinho do gato A senhora a população Na, na, na A caíta, a caíta, a caíta A caíta, a caíta